Aquelas representações que o pessoal faz de alienígenas, que eles são mais fininhos, eles levam em conta isso? Uma densidade óssea que é diferente? Já virou. Faria sentido? É, o nosso corpo foi desenvolvido aqui nesse planeta e ele tem essa forma. Se vai para um outro planeta com outras condições, em termos de gravidade, por exemplo, fica fácil de pensar, né? Se o planeta tem pouca gravidade, por exemplo, isso vai alterar a estrutura física daquelas criaturas para se adaptar. Graças à gravidade que a gente tem na Terra, o coração está nessa posição nem à toa. Para conseguir bombear o sangue da maneira que tem que ser feito. Então, de repente, você não tem gravidade, o sistema circulatório começa a ficar diferente. O Arck, por exemplo, ele era gêmeo do Scott, gêmeo idêntico. Por que eu estou falando era? Porque o Scott, no tempo que ele ficou lá no espaço, praticamente um ano, mudou. Isso eu não consigo nem começar a explicar como é que funciona essa parte de DNA, mas mudou algo no DNA dele. No DNA dele? No DNA dele. Eu não sabia nem que era possível isso aí. Então, a gente teria uma nova raça de seres humanos em pouquíssimo tempo, se a gente começasse a explorar de fato o espaço. Com certeza.